Stephen Curry, contra-ataque, Clayton Omson, Irmãos Splash, baby! Lindo contra-ataque! Lindo contra-ataque! Hoje contra o Sacramento Kings aqui em casa, né? Tá aí ele ajeitando o tênis, ele ajeitando as coisas pra começar o jogo O time começou muito bem, 2-0 na temporada Estou ainda me entrosando com o time e tal Certo, quanto mais química, como eu disse, mais jogadas e ensaiadas vão acontecer E isso vai demorar um pouquinho Então vamos lá, a bola vai subir pro terceiro jogo da temporada Golden State vs Sacramento Kings, vamos lá Stephen Curry, fazer a parede aqui Boa, vamos pra dentro, vamos pra dentro! Jogou dando contato, pegou o rebote Calma, segura, tranquiliza Stephen Curry, fake, fake Bora Stephen Curry, bate na massa Vai Curry! Linda jogada Linda jogada Curry, bem trabalhada Isso aí time Clay Thompson Step back ali, soltou no Jota Pudia a parede do Buggles Soltou no Ingoldar Na zona morta! Pra 3! Isso aí, time tá jogando bem Stephen Curry Correu pra cima da marcação Invadiu o garrafão Clay Thompson de longe Deu aro Rebote ofensivo Fake Subiu no contato Soltou a bandeja Isso aí foi falta, hein, Juizão Entra muito bem Quando tem que entrar ali pra substituir O Stephen Curry Que ele tem opção de longe Ai, o cara errou duas vezes Vai, Lee! Boa! Eeeem! De one! O cara errou ali No rebote Eu dizia que O Shaolin Winston entra muito bem Pra substituir o Stephen Curry Não é a mesma coisa Óbvio que não é Mas ele até que entra bem, né Temos um bombão Vem ele, ó Pra quê? Tô pedindo Boa! Vai pra dentro Vai pra dentro Spin! Spin! Oh, arremesso Lindo arremesso 23 a 18 No primeiro quarto Clay Thompson Daí! Viram a parede que eu fiz Pro Clay Thompson? Linda boa Lindo está Caramba, segura Pra cima do Amino Pra cima do Amino Linda enterrada de canhota Linda enterrada Vamos entrar aqui no segundo quarto E eu já estou no banco, né? Estou no banco aí Tá bom Pelo menos o treinador Tem distribuído bem o tempo Stephen Curry Fake Soltou no Jota Vai dar o Amino novamente Vai estourar o tempo Vai estourar o tempo! Deu falta do Amino O cara tinha errado ali Ele enterrado Ele deu falta do Amino Tá bom Vamos ver o replay O cara jogou a bola na tabela Olha isso Bom, 6 pontos 5 rebotes E 1 assistência O jogo está bem equilibrado Vocês viram Eu estou com 7 pontos agora E o time já está com 43 pontos Cara, eu vou repetir isso toda hora Não preciso me acabar pontuando Handgay Handgay Rebote Com uma mão só Bola no Barnes Bora Barnes Linda jogada Linda jogada, Barnes Tentando ter que colocar mais ele Stephen Curry Contra-ataque Clay Thompson Irmãos Splash, baby Lindo contra-ataque Subi ali Muito bom Peguei o rebote Olha o contra-ataque Vai estourar o tempo Stephen Curry E o Goudala Daí Deu a arrow Deu a arrow Deu a arrow Fim de segundo quarto Joguei bem pouquinho Eu fiquei mais no banco Cara, eu reclamei no último jogo Que eu fiquei bastante no banco Mas eu não tenho muito a reclamar não Estou reclamando de barriga cheia Jogando 30 minutos por jogo Está muito bom Eu estou na média Eu estou na média Que pelo menos eu não preciso ficar jogando 40 pontos Eu comentei isso no final do ultimo jogo Então ta ai, vamos ai pro halftime, então vamos voltar pro terceiro quarto Stephen Curry, vindo a bola Vamos mandar a defesa, vindo pra fora O garrafão ta vazio, o garrafão ta vazio Trabalho de puxa, fade away Caiu no fade away Eita calma, trabalha a bola E o cara foi no shawney bem melhor que ele é morto Linda a bandeja, mais uma assistência Aquele amor foi pro chão Vai o Livingston, tá parede aqui Calma Livingston, fake Mais pra dentro, olha a Spin Layup Linda a bandeja, linda a bandeja Mostrando que essa Spin ai ta bem afiada Clay Thompson vai estourar Livingston Green, rebote ofensivo Fake, subindo a bandeja Já chorou E não caiu Não caiu que seria uma linda End One Ta bom O time ta jogando bem, Green queimou uma bola de muito longe O time ta bem equilibrado Os ataques estão bem distribuídos Não precisa ficar pedindo bola Então ta bom O time ai só tem a melhorar Quando a química vier Sai de baixo 14 pontos 12 rebotes 2 assistências Tô bem no jogo né 66-54 Estamos vencendo aqui em casa Lureja aqui? Calma Lureja Fade away! Caiu mais uma no fade away Jota Bateu pra dentro do garrafão Lureja Lureja Iggy Pra 3 Saiu fazendo graça Hihihi Saiu fazendo graça em Mas é por eles bastante Carole Igodala Bate na massa Devolveu aqui o Igodala Bate pra dentro então Estamos sozinhos Vamos pra dentro Vamos pra dentro Outro! Lindo enterrada! Lindo enterrada! Double Team! Boa! Lindo bola! Lindo passe! Lindo passe picado! Double Team acima dele! Marcação dobrou e soltou um picado! Clay Thompson! Fez o fake já! Vou fazer a parede aqui pra você! Vai não? Desistiu? Clay Thompson! Rebote ofensivo! Não foi falta, Juizão? Que isso, hein? Deslocou pelas costas ali! Passa a bola! Passa a bola! Quase que ele retornou ali! Garrafão aberto! Garrafão aberto! Os caras pensaram em marcar, já era tarde demais! Já tinha evoluído pra sexta! 90 e 82! 26 pontos e 18 rebotes, hein? Muito bem na partida! Da bola! Aviãozinho! Boa! Andiwan! Pra cima do Demarcus Cans! Ele subiu muito bem na defesa, cara! O Cansos é um jogador excelente, cara! Gostaria muito de vê-lo no Boston Celtics, cara! Joga demais o Cansos aí! E tá perdido no Sacramento, né, cara! Vamos lá! Se a gente converte em Andiwan! Divertido, Andiwan! Divertido! Vamos lá! Vamos lá! Bateu parecendo um garrafal... Rebote ofensivo, mais um! Fake! Bugut! Se vira, Bugut! Se vira! Se vira! Olha o aviãozinho do Bugut, rapaz! Linda bola! Daí Curry, pra 3 Ele é foda, gatilhaço Ludwig ali, abateu o lance livre 185, 15 pontos de vantagem 1 minuto e 10 pra terminar, fui pro banco Lá vem a turma do terrão Muitos turnovers, que isso treinador Pega leve, tô só começando O treinador deu uma severa bronca Mais uma 15 pontos de vantagem, o time tá muito bem Então o treinador colocou o time em reserva pra jogar Se bem que o Goddard ainda tá ali Mas o resto é reserva, tá o Barnes O Barnes já falei, tá o Green na verdade Então tá aí 102 a 89, vitória tranquila Aqui do Golden State Warriors Mais uma Então galera, como eu falei no último vídeo 10 minutos aqui de vídeo mais ou menos Vou ficar nessa média Porque com 10 minutos de vídeo eu consigo botar o vídeo em alta qualidade E eu consigo colocar um vídeo por dia Naquela pegada de 20 minutos agora é complicado Então é isso Fiquei ali com 29 pontos 19 rebotes, 2 assistências, 1 estilo, nenhum bloqueio Nenhum bloqueio Isso é raro 1047 moedinhas Tá muito bom Vamos dar uma olhada na box do score Que agora Vou mostrar sempre pra vocês 29 pontos, 19 rebotes Como eu disse Olha o Steffen 22 pontos 2 de 3 Bolas de 3 Então é isso galera Tô ficando por aqui Se você gostou não esqueça de fazer a avaliação do vídeo Deixa o seu comentário Deixa o like pra apoiar Nos vamos no próximo Estou ficando por aqui Fui Hey man, o GM's waiting for you in the training room Says he's got some great news for you For what? Why is he in the training room? This is the man that holds your life in his hands If he wants you to meet on the moon You hop on a rocket, alright? Now go He said hurry Alright man The classics never go out of style Y'all got me man